A expectativa é arrecadar na venda pelo menos 25 milhões de dólares. A pedra é considerada um dos maiores diamantes amarelos do mundo e tem cor de narciso. O diamante foi comprado em Kimberley, na África do Sul, pelo joalheiro Graf, que lhe deu seu nome. A pedra está montada em um anel, mas pode ser transformada em um pingente. A preciosidade faz parte de uma venda com 526 lotes e que deve totalizar mais de 80 milhões de dólares de acordo com as estimativas do presidente da Sotheby Suíça. Os diamantes de cor são cada vez mais alvo de desejo dos colecionadores e atingem valores estratosféricos. Nos anos 60, eles eram mais considerados como uma curiosidade.